Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa nova flor de crochê, a flor rubi, que é ideal para caminhos de mesa, tapetes, jogos de banheiro e almofadas, enfim. Muitos trabalhos ficam bem bacanas com essa flor, com a aplicação dessa flor, tá ok? O material da aula vai ser o fio felpudo, que aí no caso eu estou usando o decore, mas você pode usar outro fio, assim, felpudinho, tá ok? O barbante 4 barra 6, que aí no caso eu vou usar a mescla de vermelho e também a mescla de verde. E a agulha que eu estou utilizando é a número 3,5mm, mas você pode usar de número 3 ou número 4, dependendo de com qual você estiver mais acostumado para trabalhar com o barbante 4 barra 6, tá ok? Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos começar aqui com o fio felpudinho, vamos fazer a lançada inicial. E vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ponto baixíssimo na primeira correntinha. 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. E mais 11 pontos altos dentro do círculo. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 11 pontos altos. Terminando aqui os 12 pontos altos, que aí nós vamos contar como 12, por causa daquelas 3 correntes do início, nós vamos prender 1 ponto baixíssimo em cima daquelas 3 correntes, que servem como o nosso primeiro ponto alto. E já podemos arrematar o nosso fio. Nós vamos utilizar o lado avesso do miolinho, que é um pouquinho mais felpudinho do que o lado certo, tá ok? Que é o lado que a gente trabalhou. Viramos então para o lado avesso. Vamos agora passar para o fio vermelho mesclado. Feito aqui o nosso miolinho, nós vamos virar para o lado avesso. E vamos trabalhar agora com o fio vermelho mesclado, aqui do lado avesso do nosso miolinho. Vamos passar aqui, essa laçada inicial, por dentro de qualquer pontinho de base aqui do miolinho. Uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo, e mais duas correntinhas. No próximo pontinho de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, e no próximo pontinho de base, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim até o final da carreira, onde nós vamos ter 12 argolinhas como essa. Chegando aqui ao final da nossa carreira, nós vamos prender um ponto baixíssimo na primeira correntinha da carreira. E vamos já entrar para a primeira argolinha, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, ponto baixo. Fizemos a primeira pétala da nossa flor. Ao todo, nós vamos ter 12 argolinhas, ou seja, 12 pétalas, para a gente trabalhar aqui nessa primeira carreira de pétalas, tá ok? Então, a gente terminou a primeira pétala, já passamos para a segunda pétala, aqui na próxima argolinha de base. E vamos trabalhar a primeira pétala, ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, ponto baixo. Passamos já para a próxima pétala, e vamos trabalhando assim até o final da última argolinha dessa primeira carreira de pétalas da nossa flor, tá ok? Vamos trabalhando assim, então, a volta inteira. E aí, chegando aqui ao final da carreira, nós vamos prender um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira, um ponto baixíssimo para dentro do espaço, a nossa esquerda, e vamos levar essa laçada aqui para trás da flor. Vamos fazer aqui atrás, três correntinhas, para servir como primeiro ponto alto, e mais três correntes para a argolinha. Vamos no próximo ponto baixo de base, e vamos trabalhar um ponto alto em relevo por trás. Três correntes novamente, e vamos novamente no próximo pontinho baixo. Vamos trabalhar assim até o final da carreira, trabalhando em cada pétala. Agora, uma argolinha por trás aqui da nossa flor. Vamos trabalhando assim até o final, então. Chegando aqui ao final da carreira, vamos prender um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos passar para dentro da próxima argolinha, com um ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixo dentro da argolinha. Vamos fazer cada pétala desse mesmo jeito, tá ok? Então, ponto baixo na próxima argolinha, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixo. E vamos trabalhando assim até o final da carreira. E chegando aqui ao final da carreira, nós vamos prender um ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo, um ponto baixíssimo para dentro, aqui do próximo espaço. E vamos levar essa laçadinha para trás da nossa flor. Vamos fazer três correntes para servir como primeiro ponto alto. E mais quatro correntinhas. Um ponto alto em relevo, pegando por trás no próximo ponto alto de base. Passando aqui e puxando, então, o ponto alto em relevo, e vamos seguir fazendo assim a carreira inteira, tá ok, pessoal? Chegando ao final da carreira, vamos prender um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E já podemos arrematar o nosso fio. Agora nós vamos passar para o fio verde mesclado, fazendo aqui a camada de folhas da nossa flor. Vamos fazer a laçada inicial com o verde. E vamos passar aqui, por dentro de qualquer argolinha. Vamos fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E mais três correntes. Três pontos altos em cima dessa primeira correntinha. E um ponto baixo nessa argolinha ainda. Duas correntinhas e vamos para a próxima argolinha. Repetindo essa folha. Um ponto baixo, três correntes e três pontos altos pegando aqui no ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas e já passamos para a próxima folhinha. Então, a gente vai repetir isso até o final da nossa carreira. E aqui, chegando ao final da carreira, nós vamos fazer as duas correntinhas e prender um ponto baixíssimo na primeira correntinha da carreira. E já podemos aqui arrematar o nosso fio. Vamos arrematar todos os fios aqui atrás do nosso trabalho. E então, aqui, a nossa flor já finalizada. É prontinha aí para ser aplicada em seus trabalhos de crochê. E eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal para não perder as novidades, tá? Ok, pessoal? Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. J.N.Y. Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Este vídeo pertence a J.N.Y. Crochê e não é permitido a sua cópia nem a cópia das imagens sem os dívidos créditos. Tchau, tchau.